É o superintendente da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes de Siqueira. A Caixa, ela é parceira dos estados na execução das políticas públicas, esteve à frente dos principais programas do governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, o programa de aceleração do crescimento, o PAC, também o Bolsa Família. E é sobre esses e outros assuntos que nós vamos conversar nesta manhã de sexta-feira. Superintendente, quantos imóveis a Caixa financiou em 2011 aqui no nosso estado? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui, Paulo Antunes. Bom dia. Em 2011, nós chegamos próximos a 16 mil imóveis financiados nas mais diversas modalidades que a Caixa tem, que são modalidades, tipo de financiamento, né? Que eu posso financiar para uma família que chega em nossa agência já tendo um imóvel em vista para comprar, e posso também, podemos fazer parcerias com o Poder Público, conforme você disse, através de construção de empreendimentos habitacionais, por exemplo, de mil unidades. Essas parcerias com o serviço público, com o Estado, e principalmente com os municípios, me parece que é o foco principal da atuação da Caixa do Mato Grosso do Sul. A gente, há uma previsão, Paulo, desse ano, de quantas casas o Estado vai financiar em parceria com a Caixa, o Estado e os municípios? Bom, nós, a Caixa, a nível Brasil, pretende ter uma expectativa de crescimento em torno de 20%. A nossa meta, o nosso objetivo, a princípio, é seguir esse índice também. Pretendemos ter uma evolução aí em torno de 20% em quantidade e também em valor. O Mato Grosso do Sul, me parece que fechou o ano de 2011 como um dos Estados que mais construiu casas pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Por que que um Estado construiu mais que o outro? Bom, cada Estado tem a sua dinâmica própria, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, desde que o programa Minha Casa Minha Vida foi concebido, que foi em abril, maio de 2007, 2009, naquele 2009, para trás, nós já tínhamos um bom ambiente aqui em Mato Grosso do Sul no tocante à parceria. Porque você construir ou financiar uma casa isolada já não depende só da Caixa. Você tem vários atores envolvidos. Você tem o cartório, você tem a prefeitura que emite a vida, se você tem a construtora ou construtora profissional, e você tem o interessado que está dentro do mercado. Só para citar um exemplo, tem cinco atores, cinco pessoas, partes envolvidas para você financiar, construir uma casa. Imagina você construir um conjunto de mil unidades, três mil, em parceria com o poder público. Então você tem vários atores envolvidos e que se esses atores não estiverem preparados, não souberem dialogar, a coisa não anda bem. E como quando Minha Casa Minha Vida chegou, em abril de 2009, nós já tínhamos boas parcerias, bom diálogo com esses diversos atores. Um exemplo, os feirões. Os feirões da casa própria, que vocês acompanham todos os anos. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós somos pioneiros nessa prática. E parece uma coisa simples, mas para você colocar num só ambiente, quem quer vender, quem quer comprar o produto, mas quem tem o dinheiro para financiar, aquilo gera um trabalho muito grande, mas durante, antes, durante, depois, você gera profissionalização do mercado, entendimento das pessoas, e dessa forma as pessoas se aproximam e perdem até o medo de financiar. É isso que eu atribuo, o melhor desempenho de Mato Grosso do Sul, do que alguns outros estados nossos. Isso também ocasionou uma especulação, em um lugar muito grande, não, principalmente em Campo Grande, né? Bom, no Brasil todo, ocorre essa valorização dos imóveis. E aí eu diria para você que, em economia, né, a gente estava conversando agora há pouco, é difícil, às vezes, você controlar tudo, por conta, justamente, dos atores. Na hora que todos estão agindo, e com expectativa de ganho, um tem expectativa do lucro imobiliário, o outro tem expectativa da realização do sonho da casa própria, o outro tem expectativa de regular o mercado, no caso a Caixa, que é o principal agente financiador. E aí você, você não tem 100% do controle mesmo. O mercado, a lei do mercado, é uma das leis mais certas da nossa modernidade. Então, por mais que a gente pense que está subindo, em uma hora, você pode ter absoluta certeza, e eu já venho dizendo isso, há uma provável estabilização. Vou dar um exemplo bem prático. Minha Casa Minha Vida, foi lançado em abril de 2009, no Brasil. Lançado é a ideia e como funciona o programa. Recursos destinados para a construção de moradia para famílias de baixa renda. Um programa como nunca antes o Brasil viu, realmente. Um programa copiado, enviajado e estudado pelos Estados Unidos e por diversos países da Europa. Em 2009, nós começamos a entender, a conversar com esses atores que eu acabei de citar para vocês. Nós assinamos os primeiros contratos no contrato de Minha Casa Minha Vida, de repente, é para construir 1.500 unidades, 300. Então, nós assinamos 6.000 unidades, por exemplo, e depois foi no final do ano de 2009 e no meado final de 2010. O que eu quero dizer? As 12.000, 15.000 moradias que tem espalhada pelo Mato Grosso do Sul, elas ainda não foram entregues. Minha Casa Minha Vida, para baixa renda, quem ganha até 1.600 reais, que é essa a definição, onde, só para vocês saberem, todos os ouvintes, situa praticamente 90% do déficit habitacional. Famílias de baixa renda, 90% do déficit habitacional. Essas casas começarão a ser entregues, elas já começaram, mas parte, talvez 10, 15% nós entregamos. A Caixa vai começar a entregar essas casas, porque elas não estão prontas. Você fazer um conjunto de 1.000 unidades, você tem várias etapas. Claro. Então, se nós assinamos final de 2010, 2011, geralmente, o tempo para concluir o empreendimento desse, nós assinamos o empreendimento, 18 meses. Então, é algo que nós sabemos, muitos profissionais sabem, e outros, de repente, não sabem. Mas, o que vai acontecer? Nós vamos começar a entregar essas casas. Isso é leitura do cenário de realidade. Imagine em Campo Grande, Sérgio, que vamos entregar, por exemplo, 10 mil casas, nos próximos três anos. Estou chutando. Se nós entregarmos 10 mil casas para famílias que ganham até 1.600 reais, consequência óbvia, 10 mil unidades habitacionais serão desocupadas em algum canto da nossa cidade. Essas 10 mil casas que serão desocupadas, porque 10 mil famílias saíram porque realizaram o sonho da casa própria, tem duas possibilidades. Ou serão vendidas, ou serão alugadas. E a consequência mais lógica, qual será o preço? Do aluguel ou da venda? Assim, vai ter a concorrência. Aí já pode, inclusive, cair, né? A consequência provável é essa. Porque se você coloca no mercado de uma vez só, na verdade, quando nós entregarmos 10 mil casas novas, ao mesmo tempo, eu posso multiplicar por dois. Sim, Paulo. A Caixa Econômica, quando você fala em Caixa Econômica Federal, a gente vê a chave da casa própria. Não dá para ver o que a Caixa Econômica pode fazer além da casa própria. No sábado passado, a Caixa Econômica assinou um convênio lá na Praça do Arradicuco, uma prefeitura municipal, para reformar o Mercadão, mas também para reformar o... Ayrton Senna, o Parque Ayrton Senna. O Parque Ayrton Senna. Eu gostaria que você falasse dessa atividade extra casa, né? Da Caixa Econômica, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande. Bom, a Caixa, ela é o... Um detalhe assim, a Caixa é o maior banco estatal da América Latina, em ativo, em operações, em atuação. E uma das atuações da Caixa é ser o banco do Estado brasileiro para operacionalizar, para ser o gestor dos recursos da União no tocante ao orçamento. Aquilo que os parlamentares chamam de emendas. para nós é o orçamento do governo federal. Então, esse orçamento é aplicado nos municípios, no estado, né? E tem diversos projetos. Esses dois específicos que você citou faz parte do orçamento geral da União. São projetos, emendas que vêm para o nosso estado e a Caixa é quem trata, é a gestora, recebe o projeto do poder público, analisa o projeto, dá autorização do início de obra, acompanha a obra, libera os recursos exatamente conforme o andamento da obra e dá a vistoria final, dando por encerrada a obra, prestando conta ao governo federal de que aquele dinheiro veio para aquele projeto, foi aplicado para aquele projeto e aquele projeto foi concluído. parque Ayrton Senna vai receber, já que antes de entrar no ar nós estávamos falando de esporte, vai receber uma, não é nem uma reforma, eu diria para vocês que ele vai ser transformado num centro de excelência esportiva. O padrão que ele irá receber é idêntico ao de Pequim para a prática de atividade esportiva, especificamente em atividades de corrida, em atividade esportiva que vai elevar não só o nível dos atletas do Mato Grosso, mas atrair atletas de outros estados, de outros países pela qualidade dele. Campo Grande será projetada por ter esse parque. É referência. É referência. Se você tiver, por exemplo, hoje nós trazemos para Campo Grande a Caixa, é patrocinadora oficial da Stock Car. Muitos de vocês conhecem. Então, por que a Stock Car vem para Campo Grande? Porque nós temos um local para acontecer a corrida. Certo? Então, é transmitido em canais de televisão, é visto pelo Brasil todo e seguido pela mídia, por diversos tipos de mídia, hoje existente. E assim será o Parque Ayrton Senna logo concluir a obra. Esse projeto do Parque Ayrton Senna é da própria Caixa? não. O projeto ele é elaborado pelo Poder Público Municipal. Certo. Ele, inclusive, o Poder Público Municipal, a Prefeitura de Campo Grande, ela vai contratar uma empresa para elaborar esse projeto. Não são os técnicos da Prefeitura especificamente que vai elaborar, porque exige conhecimento, habilidades específicas para você construir um parque como esse. E o investimento vai ser de quantos milhões? Olha, superior a 4 milhões de reais, considerando a contrapartida do Poder Público Municipal. Cada projeto, o Poder Público entra com uma parte. Então, 5%, 10%. E o Mercadão? O Mercadão. O Mercadão também recebe, tem um projeto de reforma, melhoria, e naquela noite você estava lá, foi assinado. aquele ato é a assinatura do contrato, do contrato com a Caixa e Prefeitura, Governo Federal e a Prefeitura de Campo Grande. Daqui para frente é a Prefeitura que vai tocar. Daqui para frente a Prefeitura tem um prazo para apresentar o projeto definitivo, detalhamento, a gente chama tecnicamente de projeto executivo, ou seja, como que eu vou executar realmente. Antes eles tinham apresentado um projeto simplificado. Bem, parabéns então ao Aero Rancho toda a região do Parque Ayrton Senna. Depois dessa transformação pedir para você, morador, também ser o responsável e cuidar deste local. Porque o investimento é muito grande, aí depois começa a depredação e é isso que nós não queremos. E o Parque Ayrton Senna vai sair do âmbito do próprio regional do Aero Rancho e vai passar a ser uma instituição de interesse do Estado de Mato Grosso do Sul, praticamente do Estado inteiro, do Brasil inteiro, até porque vai ser excelência e referência nacional. Superintendente Paulo Antunes, nós recebemos uma ligação de um morador que ele mora no Aero Rancho Setor 4 e foi chamado pela Caixa Econômica que se gostaria de quitar o imóvel. Diz que ele foi até a Caixa Econômica Federal e fez o... conversou ali, parece que fez o acerto, como é que seria essa quitação, e diz que depois de seis meses ele recebeu uma ligação dizendo, olha, aquilo que você veio fazer aqui não valeu. Na verdade, ele está com esta dúvida, o que realmente aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa. Bom, eu especificamente a situação dele tem que entrar e olhar. Mas, de modo geral, o que pode acontecer nessa situação? Todos os financiamentos, aqueles conjuntos habitacionais mais antigos, vocês lembram do CDHU, da Coab, lá nos anos 90 ainda a Caixa adquiriu esses imóveis por conta de diversas situações que não veio ao caso de ficar. Passando para a Caixa, a gente lutou muito, e isso aconteceu há dois anos atrás, é dar condições favoráveis para as pessoas quitarem, porque os imóveis já tinham passado de 20, 25 anos. E as condições foram concretizadas. Tem gente que quitou com 200 reais, 300 reais, 600 reais quitar. Certo. Por que que quita com um valor pequenininho desse uma casa, que de repente vale 100 mil hoje, 70 mil, 80 mil. Porque na época cada pessoa que financiava uma casa no CDHU ou na Coab ou até na Caixa tinha a possibilidade de ter um fundo chamado FCVS, Fundo de Compensação e Variação Salarial. Se o contrato tivesse aquele fundo, aquele fundo simplesmente garante que o seu contrato ao chegar no término do prazo contratualizado não tem mais saldo devedor morreu o assunto. aquele fundo garante até algumas condições especiais para você quitar, como essa que nós conseguimos atingir todos os conjuntos do Mato Grosso do Sul. Porém, esse fundo é a criação de uma lei e essa lei diz o seguinte, um dos itens principais dessa lei, que você só pode se beneficiar uma única vez, você só pode ter um único imóvel para você se beneficiar. Quando a gente lança a possibilidade de liquidação dos imóveis, você liquida, assina um termo de que dá um tempo para a caixa verificar se você se enquadra exatamente naquelas condições. Entendi. Alguns casos podem acontecer da pessoa ter tido um outro imóvel nesse intervalo de 20, 25 anos, aí você já usou benefício de um outro fundo, esse é um caso. Certo. situações como você tem um contrato de gaveta, aí aquela casa você comprou, nós aceitamos o contrato de gaveta, quitamos, só que o imóvel estava no nome de um outro e esse outro financiou o outro e utilizou o benefício. Então, orientação segura para esse ouvinte, se a caixa disse que não é do jeito que ele pensou, a caixa vai explicar exatamente o porquê, que isso que eu estou falando é quase que uma regra, mas pode procurar a agência que a pessoa vai dizer exatamente como foi, se não, pode procurar a superintendência também. Então, respondido ao nosso ouvinte, nós falamos nessa nossa entrevista o sonho da casa própria, e claro, todos têm esse sonho, com relação ao financiamento imobiliário, os tipos de financiamento, como é que funciona, quem é que pode financiar, claro que são muitos, mas eu gostaria que colocasse os mais procurados, o valor da renda da família, como é que é isso? Bom, eu quero dividir em duas partes, de tipos de financiamento, eu sei, como eu sei, vocês também já sabem que 90% do déficit é para quem ganha menos de 1.600, eu diria que para essas famílias, o mais provável é elas fazerem as inscrições na EMA e na AGEAB, ou nas prefeituras do interior, por quê? Porque as casas para essa faixa de renda são essas do Minha Casa Minha Vida, são as casas mais indicadas. Se a pessoa não quiser esperar ou não quiser casa em conjunto, com 1.500 reais de renda, às vezes, você faz um cálculo e pode financiar sim, individualmente, sem necessidade de conjunto habitacional. Porém, qual que é a dica? Ir no site da caixa, vá no simulador, coloque a renda que ele tem e veja quanto pode financiar. Se você, você pode chegar à conclusão, pode financiar 70 mil, por exemplo. Aí a pergunta, você encontra a casa de 70 mil para comprar em Tampo Grande? A resposta está na mão de quem procurar a casa. De repente, lá em Itaquila, aí você encontra. E aí, com 1.500 reais, eu compro uma casa de 50 mil. Então, essa é uma possibilidade. Quem ganha mais ou quer comprar uma casa? A orientação é busque qualquer imobiliária hoje no mercado no Mato Grosso do Sul. Por quê? Praticamente todas as imobiliárias ou profissionais do mercado imobiliário, eles têm aproximação muito forte. É aquela profissionalização do setor que eu disse. Então, eles sabem como funciona o financiamento e, sobretudo, eles têm o quê? O produto. Eles têm o produto. Eu não posso. A caixa não tem a casa. A caixa tem possibilidade de financiar a casa para você. Se eu quero comprar um carro, eu procuro uma loja que vende carro. Então, essa é a orientação porque, de repente, o senhor vai na caixa, o financiamento vai ter. Aí, ela não acha a casa. Hoje, é procurar a casa. E diria-se uma coisa muito importante. Comprar a casa é realizar um sonho. Não pode ser algo que você queira fazer da noite para o dia. Procure com muita calma, com muita paciência para comprar uma casa porque, além do sonho, é o investimento. Bem, já são oito horas pontualmente, né, Sérgio? Infelizmente, outras perguntas estão chegando aí, mas nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, já que já estamos no final do programa. Mas quero agradecer ao superintendente da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes de Siqueira, sua entrevista esclarecedora e temos certeza que outras oportunidades teremos para falar a respeito disso, também falar a respeito do programa de aceleração do crescimento, qual o papel da Caixa neste programa, Bolsa Família, mas, Paulo, quero agradecer mesmo a sua participação aqui e aos esclarecimentos dados à nossa população. Eu agradeço a participação e pode contar sempre com a gente. Obrigado.